Fala família, mais um videozão e se iniciando que eu vou estar mostrando pra você aqui agora, certo? Eu encontrei de domingo que a gente tá fazendo aí em Passos, em Minas Gerais aqui, certo? Na cidade vizinha aqui da minha cidade, que eu moro aqui em Itaúdo de Minas, né? Pra quem conhece, pra quem é redondeza, né? E é o seguinte, cara, todo domingo a gente costuma estar fazendo esse encontre com a galera a partir das 3 horas, ó, 4 horas, é não, né? A partir das 3 horas da tarde, todo domingo, na pracinha do... Como que chama a pracinha lá? Ah, esqueceu. Se eu lembrar, vou estar deixando aqui o nome, certo? Então quem quiser colar, quem for da região, todo domingo a partir das 3 horas, se caso não estiver chovendo, é lógico, a gente vai estar encostando lá, beleza? Então fica com o vídeo, que é top. Vou estar mostrando pra vocês em algum dos carros lá que vai lá colar. Fechou? Então só bora. Fica com o vídeo, só bora. E aí, família, bora pro rolê, hein? Só bora. Chuvinha veio aí, ó. Acha que vai arrapagar, mas vai arrapagar não. Acabamos de lavar, mas... Isso aí, só bora. Bora pro rolê. Chuvinha não vai parar nós não. Só bora. Bora meter marcha. Aí, família, vídeozão aí, ó. Encontrei de domingo aí, ó. Dos bravos. Se liga. Saverona, presente. XR, presente. Tá faltando carro, hein? Ó, golzão, né? 18. O que vocês acham? Fica top ou não? Se eu não tivesse pegado a Sabero, eu ia pegar um golzinho desse aqui, ó. Mas, Deus abençoe a Saberoona e vê ela. Aí, ó. Se liga. Brabo ou não? Ó o astrão. Pra quem gosta de astro, ó. Dá 17. Se eu não me engano, é a nossa suspensão aé, viu? Se liga. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.